Cotações. Com fechamento em vinte e quatro de julho, dólar, trading view, cinco reais, vinte e três centavos e vinte e nove, a alta no dia foi de zero quarenta e um por cento, mas na semana acumulou queda de dois ponto oitenta e um por cento. Soja, sessenta quilos no porto Paranaguá, cento e dezessete reais e cinquenta e três centavos. A alta diária foi de um ponto vinte e cinco, recuperando então a valorização no mês, fechando até ontem a um ponto noventa e dois por cento de alta. Arroba do algodão em São Paulo, noventa e dois e oitenta e um. Apesar da queda de zero vírgula zero quatro por cento no dia, o mês acumula três pontos cinquenta e três por cento de valorização. Milho em São Paulo, sessenta quilos quarenta e nove e vinte e cinco. A alta no mês acumulada é de um ponto quarenta e oito por cento. Feijão carioca, negócios reportados em Minas Gerais, duzentos e vinte a duzentos e trinta e cinco para a saca de sessenta quilos. Arroz em casca cinquenta quilos no Rio Grande do Sul, sessenta e cinco e setenta e um. Apesar da queda de zero vírgula zero nove por cento no dia, o mês acumula alta de quatro ponto setenta e dois por cento. Café arábica tipo seis em São Paulo, sessenta quilos, quinhentos e sete reais e vinte e três centavos. Queda de zero vírgula trinta e cinco por cento e acumulado do mês, zero vírgula onze por cento de queda. Trigo tonelada no Paraná, mil duzentos e dezenove e dezenove. A queda no mês é de dois ponto treze por cento acumulado. Boi Gordo, arroba em São Paulo, B três, duzentos e vinte e três e quarenta e cinco. No mês acumula alta de dois ponto trinta e um por cento. Nelore, oito a doze meses no Mato Grosso do Sul, dois mil e oitenta e oitenta e quatro. Apesar da queda de zero vírgula trinta e quatro por cento no último dia, fechou o mês, está fechando o mês a cinco reais e quarenta e o perdão, cinco por cento vírgula quarenta e cinco. De alta, tá? O frango congelado quilo em São Paulo, quatro e noventa e cinco, três ponto setenta e sete por cento de valorização neste mês. Suíno vivo, o quilo em Minas, seis e noventa e nove. A valorização neste mês acumulado já chega a trinta e dois vírgula quatorze por cento. Ovos, granja, vermelho, extra, trinta dúzias no Seasa BH, cento e trinta reais. E o leite, entregue em julho, a ser pago em agosto, de acordo com o Conselete, valor de referência do leite padrão, um real sessenta centavos e sessenta e cinco. Paracatu Rural terminou e a gente volta segunda-feira. Na próxima segunda nós vamos iniciar uma nova série exclusiva do Paracatu Rural sobre a multiplicação de bactérias on farm. Olá pessoal, ouvintes do Paracatu Rural, meu nome é Denis Canayama, sou engenheiro agrônomo, especialista em desenvolvimento de agricultura biológica e segunda-feira estaremos batendo um papo sobre esse assunto e sobre multiplicação bactéria no farm. Programa Paracatu Rural Música Música